Oi galera do canal, tudo bom com vocês? Alô galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês, respondendo comigo os comentários com vocês E gente, dessa vez um pouco mais tarde, né, estamos até gravando esse vídeo agora à noite pra liberar ainda hoje, né Ao vivo, né, até gravando, terminando de gravar, salvar, jogar e você assistir, né E antes de tudo, gente, deixa aí nos comentários o que vocês fizeram agora no final de semana de vocês O que vocês fizeram hoje no domingo, né, a gente passou o domingo em casa, né É, a gente passou o domingo em casa descansando, arrumando umas coisinhas, né Isso, gente Descontrai, merda E vamos lá para o primeiro comentário É, Dani, por que você não foi na casa da Sarah ver o Miguel? Só tá a Dona Ana, nem sua mãe foi A gente de vez em quando tá por lá, gente, é porque, lógico, a gente não vai gravar, né É, a gente vai cantar por lá, vai uma vez em dia, duas O tempo que a gente vai lá, gente, a gente tenta mais ficar assim de boa, né Até porque estamos... O Adelis tá de férias e eu tô mais ou menos de férias, né Eu tô de... Foi diminuindo as minhas gravações, né Aí, gente, devido isso, a gente sempre opta por não gravar Mas lá nas plataformas deles, gente, sempre aparece a gente por lá, né E sobre a mãe, ela já veio duas vezes depois que o Miguel nasceu, só no Mindoana É porque também não foi gravado É, Denise estava aparecendo em estátua, olhando pro tempo Um cara, isso é um para-raio, eu tava lá em cima, olhando pro tempo, eu gosto de subir lá em cima Principalmente quando tá relapando Pra quem não entendeu, é em cima da coluna da caixa É, em cima da coluna da caixa, eu gosto de subir lá em cima pra olhar o tempo Porque você tem a visão mais longe, você vê mais essas partes aqui, debaixo dessas partes Mas você vê mais bom, eu gosto de ficar lá de gente que fica parada, olhando assim Aí, por exemplo, é um para-raio Eu desço até do jeito como ele tá relapando lá longe, a pessoa pode chamar até um raio, né Perguntaram também por que a gente ainda não gravou com o Miguel, né Que é nosso sobrinho Gente, porque eu acho que é mais uma coisa mais reservável, uma coisa mais deles, né Como eu falei, quando a gente tá com a coisa, a gente procura curtir o máximo, né, com o Miguel E não ficar gravando Gostei sim da faxina, você é muito detalhista, fica tudo limpinho É, gente Parece aquela que não acaso tivesse nem um posse de terra O Edenilson até reclama, né, às vezes eu fico Nossa, como essa casa tá bagunçada Nossa, como essa casa tem poeira Nossa, eu fico reclamando, o Edenilson, para de reclamar A casa nem tá tão bagunçada assim É eu, né É algo meu É O quê? Nada não Sei lá, deu um bug, né, minha mãe Às vezes eu fico reclamando que a casa tá suja Você não fica falando, nada A casa nem tá tão suja Ele não entendeu, gente Eu tava entendendo que era eu, ó Não, tá certo Ela agora reclama Eu falei, para de reclamar, amor Eu sempre reclamo Tem como a pessoa deixar a casa 100% limpa todo dia Mas é algo meu, gente Eu sou muito detalhista Por mim, a casa era limpinha 100% cheirosinha 24 horas por dia, né Porém, a gente nunca consegue, né Dani, compra um produto para passar no seu fogão Esse preto não é caro Procura aí Tem no supermercado Coloca louva Sai tudinho, viu É, gente Eu vou A gente tava vendo, né Como muita gente falou, né A gente vai ver algumas dicas de tirar com bicarbonato de sódio, né A gente vai ver que os bicarbonato de sódio dizem Que é, dá pra fazer bastante coisa assim, né Ajudar A gente comprou, né Pra usar pra outras opções Mas a gente vai ver se dá pra usar também no fogão Pra limpar É, eu vi É, eu vi que tem como tirar, né Com bicarbonato de sódio Fazendo as misturinhas Aí se eu consigo mostrar pra vocês Limpar ele rapidinho Sugem Fogão Fogão é igual É, mas a gente se refere mais àquelas manchas Que não saem É, Denilson Que Deus abençoe vocês É, Denilson Amo ver os cantos dos pássaros Que lugar lindo Eu lembro dos meus pais Que Deus a tenha Beijos, meus amores Se eu não me engano Acho que foi num vídeo Foi num vídeo que tu tava lá Cavando leira É, dava pra escutar Eu também tava Na hora que eu tava assistindo o vídeo Eu tava sentindo Rapaz, o cantos dos pássaros direito Foi uma metade do vídeo Os pássaros cantando lá direto É, assim A natureza é Direta ativa É, uma pessoa que comentou Que tem medo de altura Só de ver você aí em cima Fiquei tonta Aqui na minha casa Você é muito Você é bem corajoso É, eu tenho medo de altura também Mas quando eu vejo que é um lugar Que eu consigo apoiar meus dois pés Eu fico tranquilo Agora você vai aqui do telhado Eu não tenho coragem não Eu ando, mas eu ando É com medo de nada Agora não tem apoio assim Pra cada meus dois pés E se movimentar Eu fico mais preocupado Perguntaram aqui Se no verão Toda a água desaparece A água do rio É, 80% ela desaparece A maioria sim, né A maioria seca Mas tem alguns cantos Que ela não seca Porque tem brisa de serra, né Mas aqui pra essa região nossa Aqui ao redor Aqui, né Da serra aqui de baixo Ela seca mais rápido, né Mas pra serra Só não seca nos açudes Esses lugares assim Mas esses riozinhos mais pequenos Eles secam todos, gente Aí esses outros não secam Também não ficam muito cheios Mas eles secam ali 80% Eles não secam 100%, né Eles aguentam o verão Até chegar o inverno de novo É muito bom fazer Compre e comprar aquilo que precisa É maravilhoso Dani, amo todos os tipos de frutas E esse conjunto de panela Foi bom e barato também Beijos, meus amores É verdade, gente Eu achei super em conta, né Eu gostei E sobre gosto de todos os tipos de frutas A gente queria ser assim também, né Só que a gente é razoa Tem fruto que a gente gosta Tem fruto que a gente não gosta, né E também tem as que a gente gosta Porém a gente não compra Porque a maioria das vezes Quando compra a gente não vai mentir Extrói Aí agora não extrói Porque tem o coelhinho, né Aí ele come tudo Aqui uma pessoa comentou Que viu duas pessoas Bem parecidas com a gente No supermercado, né Lá em Poo Eu ia falar com essas pessoas Mas fiquei na dúvida Se realmente eram vocês Hum, não sei Era... Era o jogo, né Era a gente Era a gente A gente foi sim, gente Pela cidade de Ful Agora sábado a gente foi Passou A gente passou praticamente o dia todo O dia todo, né Foi de manhã Nós saímos de lá Ok, quase sete horas da noite Não foi? E gente, se vocês quiserem saber O que a gente foi aprontar lá, né Gente, fiquem de olho Que vai estar saindo os conteúdos tops Amanhã, segunda-feira Amanhã, segunda-feira Tá saindo E você que viu a gente, né Você não se enganou Era a gente mesmo Era a gente Aquela hora a gente já tinha rodado a metade do Ipú Lá Falei, eu gosto de ir pra aquele supermercado A gente gosta de ir andar lá Toda vez que nós vamos no Ipú Mas até a gente pega Vamos lá no supermercado A gente gosta de comprar umas coisas Tem umas coisas bem contas Agora eu tenho um supermercado Que eu tenho vontade de ir Mas tu nunca vai comigo, né É, a gente vai até pra ir Pois é Você que viu da próxima vez Que a gente foi ir pelo Ipú Você, se eu ver Não tenho a certeza For dois Um cara assim Dois parecidos Pode ter certeza Que a gente nasceu no supermercado A gente de vez em quando vai lá Lá onde é Ipú e Guaraciaba A gente de vez em quando tá por lá, né É, Ipú é mais raro Agora na Guaraciaba A gente quase todo mês A gente tá lá Quase todo mês a gente tá por lá Se Deus quiser agora Nesse mês Não, mês que vem Nesse mês já tá acabando Que a gente vai dar um pulo Lá pelo Guaraciaba também, né É Fazer o mesmo que a gente Viu fazer ontem, né É, não sei Vamos ver aí Vamos ver aí, né Pois é Fiquem de olho Que a partir de amanhã Vai tá saindo Amanhã e terça Vai tá saindo conteúdo Super top pra vocês Que aí vocês vão ver O que a gente foi aprontar Na cidade de Ipú Essa pessoa que mora de Ipú Com certeza ela já sabe O que a gente foi fazer, né É É Bom dia, casas abençoadas Boa noite no caso, né Aqui em Alagoas Uns feirantes Preferem jogar fora De que vender mais barato Falo isso Em referir As frutas e verduras Essa farofa Me deixou salivando Ah, e também teve uma pessoa, né Que até pediu pra eu fazer Aquela receita da farofa de ovo Agora dia de quarta e sexta A gente vem quando a gente faz Barofa de ovo É porque, gente Porque dia de quarta e sexta É porque estamos na quaresma, né E na quaresma nós católicos Evitamos comer carne Na quarta e na sexta Aí devido a isso, né A gente vai sempre variando É tipo, é ovo frito É ovo frito de outro jeito Ou os fritos de vários O que a gente tem que fazer É cozinhada É fácil ter que eu comer ovo cozinhado E quando a gente faz A gente não gosta Eu gosto de ovo cozido, gente Com baião Com baião eu acho uma delícia Baião de feijão vermelho Com ovo cozido É muito bom Então, de feijão gratinho Todo jeito é bom Mas não faz tanto problema Pois é Aí se der Quando for depois Quando eu for fazer a farofa de ovo De novo, gente Eu vou mostrar pra vocês Mas a gente tá foi feita uma vez, né Nem sei Acho que já Mas, gente É isso Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, né Beijos e até o próximo vídeo Tchau E não esqueçam de assistir o vídeo De amanhã Que a gente aprontou E tu, hein Valeu Tchau 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 Tchau